A castanha, fruto típico da região amazônica, está 50% mais cara, segundo os permissionários das feiras e mercados da capital. O motivo do aumento é a falta do produto que está na entre safra na região. Floracy conta que o valor da compra mais que dobrou. Antes comprava a saca de 40 quilos por 25 reais. Agora saltou para 70 reais. Depende do que a gente compra, né? Porque a vez vem um freguês e a gente compra mais barato e vem outro e a gente compra mais caro. Porque no momento agora ela está dando muita estragada. O litro da castanha com casca, por exemplo, passou de 2,50 para 5 reais, enquanto que o quilo sem casca saltou de 12 para 22 reais. A castanha é um fruto bastante utilizado na produção de bolos, biscoitos e diversas iguarias aqui da nossa região. Por conta da alta dos preços, o consumidor terá que desreboçar um pouco mais para ter o produto. Ingrid, que depende do fruto para produzir guloseimas, ficou surpresa na diferença do preço. Até de 3 reais a gente já comprou o litro, agora está 7, né? E a senhora depende desse fruto para produzir o quê? Mesmo biscoito. Eu trabalho com biscoito. Aí eu dependo dele. Hoje, inclusive, eu já andei um pouco para... aí eu tive que voltar para cá para a feira mesmo, que é o único lugar que ainda está encontrando. Segundo o diretor do comércio Importação e Exportação, que exporta a castanha para cinco continentes, a indústria do estado pagou mais que o dobro na compra do produto. Em 2013, o preço médio era 80 reais. Esse ano, chegou a 189 reais. Há algum reflexo de aumento no mercado nacional? Eu acho que o mercado nacional absorveu uma percentagem maior desse aumento do que na exportação. A demanda está crescendo no mercado brasileiro, todo ano, após ano. Mas o comprador lá de fora não conseguiu, porque a castanha, ela compete com outras castanhas. Compete com avelãs, compete com nozes, compete com pistaches, com castanha de caju. Apesar da produção em nosso estado, a maior parte do produto vem do Acre e Pará. O preço da castanha deve voltar ao normal no início de janeiro, quando inicia o período da safra na região.